Saudações, Delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! A alma de vocês é minha! Ai, que delícia, cara! A Lannius está com vontade das almas de vocês de novo, galera! É isso aí, porque o Combat Cat do Shang e Texugo foi foda pra caramba! Vimos muitas habilidades interessantes aí, né, Lannius? Nossa, pode crer. Acho que não precisa apresentar, né? É, já se ligaram, tá tudo tranquilo. As almas de vocês daqui a pouco, ao final do vídeo, estarão com a Lannius. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Lannius, eu sei que você está fervoroso aí pra poder pegar a alma na galera, mas não pegue a minha, porque eu preciso gravar com você, entendeu? Hoje passa. Então comece aí, por favor, Lannius, falando sobre o que você achou destas habilidades mostradas aí pro personagem que estão bem bacanas, cara. Posso queimar a largada? Eu não vou aguentar esperar. Aquela skin do filme é sensacional, mano. Eu sei que você vai ter sonhos com essa skin. Você vai imaginar o Shang Tsung deitado na sua cama junto com você, porque sobretudo envolto em você, eu sei! Shang Tsung se mostrou ser um personagem muito versátil. Bom no zoninho ali, legal pra uma pressão. Eu não consegui ver como que é o dano dele pra combos, assim, se tem muitas opções de combos longos. Eu acho que é algo que vai ficar pra gente testar. Na questão de versatilidade, de opções. Nossa, opções é o que não falta, né? Exatamente, cara. Eles mostraram três variações do personagem ali, fora os ataques básicos dele, né? Eles comentaram lá no Combat Cast, isso aí que você acabou de falar, que ele é ótimo em combos, ele é bom em controlar espaço durante a luta, e também no zoning, que a gente viu que ele tem muitas habilidades nesse estilo. E eles me refutaram no último vídeo. Oi, Lannius, que eu falei que parecia o estilo tigre, mas não! Ele tem o estilo cobra mesmo ali, rapaz. Eles comentaram que na pose de luta que ele tá ali, é uma referência à pose dele no Mortal Kombat 3, cara. Que da hora, mano. Eles mostraram alguns golpes clássicos do Shang Tsung ali, que estão de volta. Aquela Fireball dele, cara, é muito rápida. Sai rápido, o tempo de viagem dela é um pouco lento, tipo, a do Noob Saibot é bem mais rápida, mas o Startup, né, o tempo que demora pra ele lançar é muito curto. Então, dá pra você utilizar ela como ferramenta de controle de espaço de uma maneira muito eficiente, tá ligado? Exatamente, cara. E uma coisa interessante nessas Fireballs que ele manda, em uma das variações que eles mostraram, quando é amplificada, ele taca duas dessas. Em outra variação, quando é amplificada, ele taca três. Ou seja, a gente tem diferentes modos de utilizá-la aí, com base nas variações que a gente quer montar. Uma outra coisa interessante que eles mostraram durante o Kombat Cast, logo no início, na verdade, né, é aquele agarrão dele, né, que a gente tinha visto só o primeiro no trailer. E nesse agora, eles mostram o uso daquele receptáculo que ele tem na cintura, que eu até comentei no nosso vídeo anterior, que nada mais é do que um receptáculo pra almas mesmo. Quando ele dá esse segundo agarrão aí, ele enfia a mão, cara, dentro do pacote do cara ali, né, tira a alma dele, aí ele coloca dentro daquele potinho. E o interessante, que os que eles comentam lá... É o cofrinho do Shang Tsung. É o cofrinho, exatamente, né, cara. Bota o dinheirinho dele lá, que são as almas. E quando ele faz isso, Alanius, ele recupera um pouco de vida, cara. Zoner, bonde combo, e recupera a vida. Eles comentam também que, antigamente, ele era um feiticeiro que usava mais essas magias aí, com essas bolas de fogo que são caveiras e tudo mais, e que ele roubava a alma nos ataques e tudo. E agora eles incrementaram mais ainda, né, colocando esse receptáculo, alguns ataques de lava que a gente viu, né, quando ele dá aquela investida, começando pelo chão, assim, com a mão, aí tem lava no meio. Um dos agarrões dele também, ele usa a lava pra poder enfiar o cara ali dentro. E o pergaminho também que ele usa na cintura pra poder atacar. Falando dos combos, mais um pouquinho, eles mostraram alguns combos que são bem complicados ali, porque tem overhead no meio e tal, coisa que pode dificultar no bloqueio. E eles mostraram também um combo, que na verdade é uma referência ao Shang Tsung do Mortal Kombat vs. DC. Eles mostraram alguns golpes do Shang Tsung usando o Alma, que eu achei muito legal, ele puxou aquela bolinha verde, mostrando o trailer também, né, que ele puxa uma bolinha verde e começa a fazer umas piruetas, assim, antes de jogar no cara. Você comentou dos combos dele aí, né, um desses combos que eles mais mostraram, inclusive lá, né, no Combat Cast, que ele tem alguns finalizadores diferentes também, é aquele que ele começa com overhead, o segundo hit é um low, e o terceiro hit, que é o de finalização, né, ele tem duas formas de finalizar diferentes aí, cara. Isso vai ser bom pra caramba, porque engana demais, cara, você começar um overhead e ir direto pra um low. Nada que quando a gente não acostumar, não fique fácil de defender. Mas, ainda assim, né, cara, é uma boa ferramenta que ele tem ali, e pega uma distância muito boa, o início desse combo, porém, ele abre espaço pra um counter log no início, né, cara, porque como o início do combo é lento, se o cara souber ali, ele dá um jab e quebra o combo na hora. Esse combo que eles mostraram com overhead low, ele é bem interessante, porque ele é positivo na defesa, né, então quer dizer que, se você fizer o combo e o cara defender, dá pra você criar um frame trap. Exatamente. Ou seja, dá pra você usar um on-golpe que comece mais rápido do que o normal, pra manter o cara na defesa, e se o cara quiser contra-atacar, ele vai levar. Inclusive, dentre os projetos que ele tem, eles mostraram em uma das variações, um que ele invoca, parece que do céu, assim, né, não exatamente do céu, ele só levanta a mão, assim, aí vem umas bolas de fogo, parece, só que vai na perna do cara direto. Aí eles mostraram que, quando amplificado, principalmente dentro de um combo, você cria um espaço muito grande entre o oponente, impedindo o contra-ataque também, entendeu? Deixando ele safe. O Shang Tsung, ele tem várias estratégias que mantém ele numa distância boa e numa posição muito segura. Uma outra coisa que eles mostraram também, e isso daí eu achei pesado, né, é que o Shang Tsung vai ter pelo menos o dobro de Crush and Blow durante a luta, né? Cada personagem tem um 5, mais ou menos. Ele vai ter os dele e também vai ter os do cara. Inclusive, o único que vai gastar é o do gancho, porque é comum, é universal, então, se você se transformar e der um gancho, ele vai gastar o do Shang Tsung também. Mas, o restante, se você estiver jogando com o Sub-Zero, por exemplo, que tem aquele Crush and Blow de usar o slide, meu, o Crush and Blow é teu. Uma coisa que eles explicaram durante o Combat Cast ali pra poder compensar essa quantidade a mais de Crush and Blow que o Shang Tsung pode ter, né, é que isso implica numa redução de dano desse recurso quando ele utiliza ali transformado nos personagens, entendeu? Não ficou muito claro pra mim assistindo novamente se reduz os do próprio Shang Tsung o dano, eu acredito que não, mas os do personagem quando ele utiliza reduz um pouco sim do que é o normal. É, eu acredito que a redução seja do cara, né? É, da transformação. Aproveitando que a gente ainda tá falando dessa parte de transformações, eles comentam lá que quando ele se transforma num adversário com aquela habilidade, né, que ele fala Your Soul is Mine, aí ele vira o cara, ele pode ficar transformado no oponente durante uns 6 segundos mais ou menos e quando você amplifica essa magia de transformar no cara, ele pode ficar por mais tempo transformado também, Alanius. Se ficar o dobro já tá bom, né? Já dá pra dar o Crush and Blow do Sub-Zero. É, esses 6 segundos aí é tempo suficiente pra você fazer muita coisa com o cara. Parece pouco, mas em Game Time é muito tempo. Eles mostraram também, Alanius, um slide próprio do Shenzung que é bem interessante, só que assim, ele não pega a tela inteira e é mid, ou seja, ele não é low que nem o slide do Sub-Zero, por exemplo. Só que ele é bem rápido e é bom pra poder punir certas coisas também, né? A vantagem aí tá na velocidade, né? Por exemplo, o Shao Kahn, ele tem golpes que ele mantém o Shao Kahn numa distância muito segura. Se você estiver jogando com o Shang Tsung, por exemplo, e o cara for lá e der um golpe que cria uma certa distância, você pode cobrir ela com esse slide sem sair no prejuízo, né? Exatamente. Eles mostraram também a habilidade lá que a gente até brincou, Alanius, que era o Meat, aquela feitiçaria que eles jogam um corpo de cima pra baixo no cara lá. É aquela mortadela. É. Eles até zoam, cara, que o bicho tem uma barriguinha ali. É. Tem uma saliência ali, gente, que explode. E é bacana eles explicando porque quando o bicho cai ali, ele é um overhead, obviamente, porque vem de cima, né? Quando ele cai e explode, a explosão é um low e ele pega uma área, cara. Se ele cair numa região ali que o cara tá um pouquinho afastado ainda, o dano em área ainda pode pegar. Então, imagina a situação. Você vai lá, você dá aquele combo que começa com overhead low e invoca essa alma. Você vai criar uma situação de o cara defender em cima, depois você tem que defender embaixo. Se ele defender, você vai estar numa posição positiva de frame e aí você vai invocar um negócio que vai dar outro overhead low. Imagina enfrentar isso online. Não é alma não, Alanis, é o presuntão. Vai cair a mortadela que é a overhead. Eu tô me imaginando uma salame caindo agora no ponente aqui. Pegando a cabeça e pregando. Se você não tiver com o garfo e faca ali, você tá no olho. Outra coisa que eles mostraram aqui, Alanis, obviamente, foi o low adult dos ninjas, cara. O primeiro que eles mostraram foi o stance do Smoke, que a gente até tinha comentado no outro vídeo lá que ele faz, que é basicamente um parry pra projéteis e quando ele é amplificado, ele pode também dar parry em ataques normais. E eles mostraram também uma condição pra crushing blow dele, que se você fizer ele duas vezes seguidas amplificado pra poder dar um parry nos ataques normais, o segundo ele dá um crushing blow na descida. E eles mostraram também o super chute, né, que eles chamam de super kick. Do Rain? Aquele super chute do Rain eu achei bem legal. A possibilidade de você poder segurar o golpe porque você pode mandar direto ou fazer uma finta porque dá pra cancelar. Dá pra você criar um jogo de adivinhação ali que deixa o Shinsuke cada vez mais apelando. Minha nossa. É. O que eles mostraram lá, pelo que eu pude entender, é que esse super chute, quando utilizado de forma normal, ele não dá possibilidade de combo. Ele só dá essa possibilidade se você amplificar, porque o cara vai um pouco mais alto, entendeu? E eles explicaram também uma condição de crushing blow pra esse ataque é o seguinte, quando você cancela, no momento que você cancelar, se você fizer o super chute de novo e acertar, dá um crushing blow. Eles mostraram também, cara, pro Shinsuke aí, uma espécie de teleporte, que depois eu assistindo de novo, eu entendi que não é um teleporte, na verdade. É uma magia que ele tem e parece ser um teleporte, mas é um ataque que causa dano normal, causa um pouquinho de dano e faz com que ele troque de lugar com o oponente. Por exemplo, se o cara estiver no canto e ele usar essa habilidade aí, é ótimo pra ele, entendeu? Porque coloca ele em vantagem, porque jogou o cara no cantão ali. E mesmo assistindo novamente, eles não comentaram em momento algum se esse ataque é indefensável ou não. Provavelmente não é indefensável, entendeu? Até porque ele causa dano. Isso seria overpowered demais, né, cara? Se o cara não conseguisse defender isso aí. Não pode ser. Acho que se fosse, eles comentariam que é unblockable, né? Teve uma das variações que eles mostraram que era basicamente o Shinsuke do Mortal Kombat 1 com os ataques que a gente conhece, entendeu? Inclusive, em uma dessas, eles mostraram aquelas bolas de fogo que saem do chão, cara. Características do Mortal Kombat 3 eram bem legais também. amplificadas no Mortal Kombat 11 dá também oportunidade de combo porque o cara fica no ar por mais tempo. E numa terceira variação que eles mostraram, Alanius, o ponto alto foi sem dúvida o que a gente já comentou no início aí já que é a skin clássica lá do filme dele com sobretudo e tudo mais, né? E nessa variação eles mostraram os ninjas restantes que é o Ermac e o Reptile. Você consegue usar o telesinés do Ermac pra poder dar um combo ali. Quando amplificado você tem a oportunidade de continuar esse combo e o slide do Reptile também que é melhor do que o do Shinsung. Quando amplificado você causa um pouco mais de dano ali por causa das pesadas que ele dá em seguida e o que a gente pode perceber, cara com relação a essas habilidades dos ninjas aí é o seguinte nenhuma delas vai estar disponível aí pro Shinsung como habilidade padrão do personagem. Ou seja, todos os quatro ninjas que ele se transforma ali vão ser golpes personalizáveis que vão estar em variações diferentes. A gente vai poder mixar de acordo com o que a gente viu até no trailer de anúncio dele no máximo três desses ninjas ali não os quatro pelo jeito. Um último ataque que eles mostraram em uma das variações, Alanius foi uma parede de fogo que ele invoca que você pode invocar tanto na frente do próprio Shinsung ali pra poder fazer aquela barreira dele contra o oponente você pode invocar ela atrás do inimigo também e quando ela é amplificada ela se move em direção ao inimigo, entendeu? O Shinsung eles mostraram que tem uma posição favorável tanto pra zoneamento quanto pra ir pra cima do cara uma posição mais agressiva. Essa talvez seja uma opção aí que mantenha uma distância mais segura pro jogador que prefere zonear. Mas a cereja do bolo rapaz dessa apresentação do Shinsung foi o segundo Fatality que eles mostraram porque a gente já tinha visto do Quintaro o trailer de anúncio e eles fizeram o favor de mostrar o segundo dele Alanius que Fatality é aquele cara. Cara, eu achei sensacional eu não esperava nada disso vindo do Shinsung me lembrou aqueles bagulho do Scorpion que ele invocava no Mortal 10 é tanta referência ali porque ele vai lá e começa a arranhar a panceta do jovem ali e aí o outro vai lá e passa a mão no rosto ele usou leite de rosas ali cara passou um Monange na cara exatamente Monange paga nois esse Fatality ele me impressionou porque eu achei que eles iam fazer alguma coisa assim dele roubar a alma do personagem ali como ele sempre faz os Mortal Kombat anteriores aí mas realmente foi surpreendente as correntes suspensas aquela invocação dos bichos ali entendeu eles passando Lady Rosa no rosto do cara ficou foda demais ficou animal mas então é isso meus amigos isso foi tudo que a gente tinha para poder falar aqui do nosso querido Shang T'Chung a gente destrinchou cada detalhe que eles trouxeram no personagem nesse KombatCast esperamos que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso das habilidades das variações do Fatality de tudo que vocês viram sobre ele entendeu e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder uma notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou se você deu uma olhada para o fim esquerda e direita de cada um de vocês até mais a alma de vocês será minha não cara será minha sim a alma de vocês a alma de vocês Tchau, tchau.